Loucura, 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 galera! O dia vai chegar! Dia 1º de novembro é o grande sorteio do Fitmob Duas motos zeradas do Freitas Supermercado Olha, presença já garantida no evento Para entregar o seu carro As suas duas motos Sabe quem vai estar lá? Vai estar lá Vicente Neri Aquele grande cantor, compositor Fazendo muito forró Quem vai estar lá também? Aquela loura maravilhosa, gatíssima Sheila Mello E para finalizar, ele O lindo, o maravilhoso O cheiroso, o sensação É o palhaço que está estourado No Brasil e no freio do supermercado Palhaço tutu, hein? Vamos estar lá então, galera Todo mundo está convidado Quem será que vai ganhar o Fitmob Duas motos zeradas? É dia 1º de novembro, hein? Estou aguardando você ir lá Olha, não falta, hein? Você vai sair de carro de moto, hein? Um beijo, galera Até o dia 1º Palhaço tutu Tchau 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 Tchau